Música Timor-Leste, o Cunantinan, Ruanulo, Resingida, ONA, Mãe Bessidao, que ia meios na ton, Hodehalo, Controlo, Barrico Soin, ia Tassilaran, Tambane, Tenente-General, Falura, Telaic, Espera. O Governo Fonmãe precisa ter prioridade para o problema de pesca ilegal, o que o investimento de equipamento de força naval não é o controle do que o Timor-Leste tinha, ia Tassilaran. Nesse investimento, não tem que roubar, roubar tem que ir, havia um lugar para localizar, detectar, detectar, é uma ilegal, não é, se informar, informar, naval tem que abordar, não é, 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 para cárcer, mas criminalizar, por exemplo, o salo de multa vai ter no Estado. Falura Ratuir, Governo Fonmãe, Falo Ratuir, Governo Fonmãe precisa apoiar equipamento financeiro para bem estar segurança no defesa nian no Nebelehalo Missão de Aclitã. O governo tem que investir recursos humanos e da ONU, além de recursos humanos, recursos materiais, equipamentos, para depois, aloca o financiamento para bem estar social, a força nian, para ter a linha de munição eficiente e eficácia. Irati Nancoto, Conselho Ministro, aprova o projeto de resolução do governo, com a medida de Sira Nebe, ato protez de Tassi, com a atividade de pescas ilegal Sira e a Timor-Leste. Celina Lopes Agustino da Costa, Xemén.